Secretário de Estado da Art e Cultura Teofilo Calda, da sua informação, foi lançado o relatório periódico de TINANHAT para a implementação da Convenção TOLU-UN-UNESCU-NEAM que o Parlamento Nacional Ratifica e a TINANRIHUN RUASANOLO-RESIN-LIMA. Teofilo até tem o progresso selo que se implementa a Convenção UNESCU mas consegue definir a lei de TINANHAT fulano outubro saianizam a lei de TINANHACULTURAL e a Timor-Leste mas deseja o desafio de selo mas por cento se é nulo comunidade se dá compreende com a Convenção NERASI. O benefício da Timor-Leste é quando ratifica a Convenção UNESCU-NEAM tem que implementar. Implementar, mas foi na lei a carta da UNESCU-Paris nomear a TINANHAT que saianizam patrimônio e material e a vantagem boa da Timor. Quando a TINANHAT recebe o reconhecimento foi na lei a recebe a notícia que a TINANHAT recebe o número 1688 e em 2021 a UNESCU-Paris reconhece, valoriza esse patrimônio de Timor então a gente não compreende. Por exemplo, a NTT e a Maluca que usamos a TINANHAT que usamos a TINANHAT a gente não compreende a gente não compreende a gente não compreende a gente não reconhece a gente não. Então a gente não tem a gente não tem a gente implementa a Convenção de 1972 e a gente não compreende 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 da Unesco, Francisco Barreto Hateten, relator de periódico TINANHATEN, Cegaruca da Unesco Paris e a Lorenzano Lourdes-Lima Fulanzullu, incluindo o membro da Unesco Cedacelo. A Unesco Cedacelo tem patrimônio cultural Cedacelo, para essa criação, a Liga para a Comissão 2005, criação da indústria que se devemos criar criatividade, ralo de zeno, artesanato, Cedacelo precisa para promover. Nós ainda temos essa parte para esse crescimento econômico inclusivo para a comunidade Cedacelo e o tempo e o futuro. Orçamento da Implementação da Convenção que tem apoio da Unesco a muito dolar americano no Rio de Janeiro. O plano de Secretaria do Estado da Arte e da Cultura prevê Orçamento dolar americano no Rio de Janeiro ou de ralo sensibilização com a Convenção da Unesco para a comunidade do estudante CERA. Cedacelo, Fátima, Dilma, Suzete e Ziamen.